Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês novamente uma semana de... E desta vez vai ser lanches. Lanches ou snacks, que é uma daquelas coisas que vocês pedem tantas vezes. Seja nos vlogs, vote aí Tina Day, o que seja. Snacks é aquela altura do dia em que há muita margem para uma pessoa vacilar e fazer aqueles desleixos na dieta e eu pessoalmente percebo. Portanto, vai ser este o vídeo de hoje. Vou partilhar com vocês algumas sugestões de snacks. E hoje é segunda-feira e por isso vou partilhar a primeira sugestão de snack. Que vai ser nada mais nada menos do que umas 3 bolachas destas de arroz com queijo flamengo. Portanto, muito sucintamente aquilo que eu faço é pegar numa destas bolachas de arroz. Estas aqui têm sal. É só mesmo arroz e sal. E depois ponho uma fatia por cima. Estas aqui até já são daquelas que vêm em formato da bola. O que eu faço às vezes até é rasgar a fatia de queijo para ficar mais na forma. Mas neste caso não é assim muito preciso. E fica pronto. Isto aqui é o típico snack que eu como quando tenho pressa, quando estou on the go e não tenho tempo nem vontade para preparar o que quer que seja. Porque isto literalmente resume-se a juntar A mais B. Neste caso, as bolachas de arroz com uma fatia de queijo não requer preparação nenhuma. Portanto, é super rápido. E tem a vantagem de ser o tipo de coisa que vocês conseguem facilmente levar com vocês no dia-a-dia. Seja para a faculdade, para o trabalho, para a escola. Vocês podem levar as bolachas de arroz na embalagem mesmo. Ou num tupperware, se vos der mais jeito. Obviamente que o queijo não vão levar isto aqui atrás. Mas também conseguem perfeitamente guardar num tupperware. E realmente é uma sugestão de leis que a mim me sacia muito. Porque estou a juntar aqui o queijo, que é um bocadinho mais consistente e também a fonte proteica a uma bolacha de arroz. Se eu começo só as bolachas de arroz, sem nada, facilmente ficava com fome. Mas como junto uma fatia de queijo por cada, eu vou comer três. É o tipo de leis que mantém saciada por algum tempo o suficiente, se eu preciso, até a hora de jantar. Por isso é esta a minha sugestão de leis para segunda-feira. Quem não gosta destas bolachas de arroz, pode experimentar as de milho. Eu pessoalmente prefiro as de arroz. E quem não gosta de queijo flamengo, pode pôr queijo fresco, por exemplo. Ou mesmo uma pasta de amendoim, uma pasta de amêndoa. Às vezes também faço isso. Ou ovo. Numa destas bolachas, portanto, fica esta a minha sugestão de leis. Hoje é terça-feira, são agora 5 da tarde e aquilo que eu vou lanchar vai ser granola. Este é o típico lanche que tanto pode servir como lanche, como pequeno almoço e vice-versa. Gosto de recorrer à granola quando também quero assim uma coisa rápida e não quero estar a preparar muito tempo. E a granola que eu vou comer é The Going Nuts, because always. Esta aqui é de frutos secos com fruta, portanto não leva as pepitas de chocolate que eu vou comer e eu como. Diz aqui o que leva amêndoa, sementes de girassol, castanha de maranhão, coco, maçã desidratada e noz. E eu vou comer com iogurte grego, framboesas e mirtilos. Isto aqui também é o tipo de coisa que facilmente vocês conseguem levar para a escola, trabalho, marmita, o que é que seja. A diferença está obviamente no iogurte que vocês levarem, não vão levar um quilo de iogurte grego. Mais vale levarem um daqueles individuais e o resto já podem ter à parte num mini taparuer e levar convosco. Se não tiverem onde refrigerar é que se calhar pode ser um bocadinho de deal breaker, mas ainda assim é o tipo de lanche que eu acho que facilmente vocês conseguem levar para a escola, trabalho, o que é que seja. Portanto, aqui temos o lanche montado, a granola com iogurte, as framboesas e os mirtilos. Hoje é quarta-feira e são agora 5h40 da tarde. Acho que não tinha dito horas até agora, ao longo deste vídeo, mas a verdade é que varia bastante. Nunca costumo lanchar antes das 4h30, portanto são agora 5h40, que é uma hora para mim, para os meus horários, bastante razoável. E o lanche de hoje vai ser se calhar um lanche que pode ser surpresa para muita gente, porque há quem coma isto às refeições, mas o meu lanche vai ser mozzarella com tomate de cereja. É verdade, é daqueles lanches um bocadinho atípicos, as pessoas assim sempre, pronto, aquele snack típico, umas bolachas, um pão ou uns cereais, qualquer coisa assim do género, uma fruta, um iogurte, mas eu vou comer tomate com mozzarella. Muitas vezes até faço, por exemplo, abacate com tomate, por acaso hoje não vou lanchar porque não tenho abacate, mas para quem não gosta de mozzarella ou não gosta de lácteos ou evita, eu por acaso até evito mais ou menos, mas às vezes como e hoje vai ser um dia desses. E por isso vai ser o meu lanche, tomate com mozzarella é uma opção bastante low carb, para quem estiver a cortar nos hidratos ou fazer assim uma dieta mais restritiva em termos calóricos. Pode ser de facto uma opção, isto aqui funciona tanto para lanche da tarde, como para lanche da manhã, como obviamente para um acompanhamento, um almoço ou um jantar. Mas como vos disse, agora eu vou comer o lanche. Tenho aqui estas mini mozzarella, eu comprei isto no Lidl, obviamente não tendo que comprar neste formato, assim já de mini bolinhas, podem comprar uma mozzarella normal, ou podem mesmo utilizar queijo fresco, se não gostarem, ou queijo ricota, por exemplo, que eu também adoro. Mas eu pessoalmente gosto muito de mozzarella, portanto no fundo o que eu vou fazer não é muito diferente do que está aqui nesta imagem, tirando esta folha de manjericão. E depois tenho aqui os meus tomates de cereja, que são do supermercado biológico. Depois, tal como um acompanhamento, a temperecemos com um bocadinho de sal, azeite e vinagre e orégãos, vou pôr assim um bocadinho por cima, e fica pronto, fica o meu lanche, portanto. Se vocês gostam desta sugestão, ou se costumam também fazer de vez em quando, deixem aqui em baixo nos comentários, como vos disse, não tem de ser mozzarella, pode ser abacate, por exemplo, faço isso muitas vezes, pode ser queijo fresco, pode ser estas outras opções que eu vos dei. Mas como vos disse, é um lanche que sacia bastante, portanto, fica mais uma sugestão. E também é um tipo de lanche que vocês podem já levar preparado, não temperado, mas preparado no taparware, para levarem para a escola ou para o trabalho, e depois se calhar levarem o tempero à parte, para aquilo não ficar assim com um aspecto meio cozido. Mas fica mais uma sugestão. E cá está o resultado final já temperado, no final adicionei também um bocadinho de pimenta, e para além do sal rosa e dos orégãos, pus azeite virgem extra e vinagre balsamo. Vocês, espero que gostem desta sugestão. Hoje é quinta-feira e o meu lanche vai ser um bocadinho mais tarde do habitual, já são seis e meia da tarde. Não costumo lanchar assim tão tarde, exatamente para não me empaturrar antes do jantar, mas hoje comi um almoço bastante pesado, uma daquelas pokeballs. Então fiquei muito cheia durante o resto da tarde e só agora é que me dá a dar aquela fome, mas também não consigo ou não aguento esperar até ao jantar, porque não são pães umas duas horas até ao jantar. E portanto, eu vou fazer um lanche, vai ser um daqueles lanches que apesar de saciar também não me vai encher imenso. Portanto, pode ser uma solução para vocês, quando também estão em situações do género. E o que eu vou lanchar hoje vai ser maçã com um bocadinho de pasta de amêndoa por cima. Ou seja, no fundo, uma peça de fruta com pasta de frutos secos. Não tem de ser necessariamente maçã ou pasta de amendoim e só para vocês, mas fica a ideia genérica de fruta com frutos secos. Eu se come só uma maçã, sei que provavelmente aqui a meia hora já não está a dar a fome, portanto eu junto sempre ou uma fonte proteica, tipo ovo ou iogurte às vezes. Ou então neste caso, frutos secos ou pasta de frutos secos, vulgo manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim. Porque como é uma fonte de gordura e também tem o suco de proteína, mas como é mais rica em gordura, ajuda a atrasar a absorção da maçã e portanto fica mais tempo no estômago e vai nos saciar durante mais tempo. Por isso, basicamente, tenho aqui a minha maçã cortada. Eu tirei a casca porque eu normalmente só costumo comer a casca quando é maçã biológica. Porque quando não é, vem com aquelas ceras e eu não gosto muito. Não sei, não gosto, faz-me espécie. Então normalmente tiro a casca e depois pus uma colher de sobremesa, mas bem servida de manteiga de amêndoa por cima, como estão a ver. E isto aqui no fundo não é muito diferente do meu pré-treino habitual, que é a banana com também manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim. Normalmente é uma coisa assim do género que eu como antes de treinar. Como em tudo dá para variar e eu como muitas vezes o lanche ao pequeno almoço e o pequeno almoço ao lanche. Vou sempre variando as coisas, portanto, esta fica mais uma opção. Hoje é sexta-feira e já é final do dia. O meu lanche de hoje vai ser uma opção assim um bocadinho mais leve, porque eu tive um almoço de um evento em que comi muito. E portanto não estou assim com muita fome. Estou naquela fase em que já comia, até porque acho que ia chegar ao jantar já com alguma fome, mas ao mesmo tempo não me quer empaturrar. Acho que ainda não tenho fome para tanto e por isso a minha opção de lanche para hoje é um batido. Que é aquela coisa que até sacia, mas não tem necessariamente de nos encher imenso e até é bastante fácil de digerir. E o que eu vou colocar no batido vai ser uma banana, algumas framboesas, aveia e leite de amêndoa. No fundo vai ser uma espécie de papas de aveia, mas em versão batida. Esta não é obviamente uma opção que dê para levar para a escola e para o trabalho, mas é sempre outra opção de lanche. Eu tenho aqui a minha liquidificadora, vou juntar a banana, a seguir junto uma mão de framboesas. A aveia que eu vou juntar, no fundo não é aveia só, isto aqui é aquela mistura de porridge que eu vos mostrei na semana de pequenos almoços. Eu não tenho aqui aveia só, portanto eu vou utilizar esta aveia que no fundo tem uma mistura de maçã, tâmaras e pêssego. Mas vou juntar assim uma colher e mais outra. E o leite de amêndoa que eu vou utilizar é este da Root Health, da mesma marca. Eu compro isto aqui no Go Natural, os dois. Vocês também encontram no continente, naquela parte mais bio. E vou adicionar assim um bocadinho a boi. E pronto, está feito. É uma opção também muito rápida de se fazer. Apesar de não conseguirmos levar para a escola ou para o trabalho, e eu pessoalmente não recomendar vocês levarem já feito, porque as vitaminas facilmente oxidam, portanto não é o tipo de coisa que vocês devam fazer para só beber umas horas depois. Quando fazem devem beber logo. Também não deixa de ser de facto uma coisa rápida e prática de se fazer. Ainda por cima há margem para vocês variarem muito, porque não têm de pôr obviamente banana e framboesa. Podem pôr qualquer fruta que vocês gostem. Hoje é sábado e eu tenho estado por casa a gravar e editar coisas. Como almocei em casa e fiz assim uma coisa leve, já são 5h30 da tarde e já me está a dar aquela fome. Portanto, eu hoje vou lanchar um lanche mais consistente, não vai ser assim uma coisa leve, como eu vos mostrei nos últimos 2 dias. E desta vez vou comer 2 torradas de pão de miolo, que é o pão de milho e batata doce, com manteiga de amendoim e chocolate preto da Going Nuts. É um combo maravilhoso e é o tipo de coisa que eu facilmente também comeria ao pequeno almoço. E o pão de milho e batata doce é assim, amarelinho, como podem ver. Também todo compacto, como é o pão de miolo. E eu vou fazer 2 torradas, não muito grossas, com manteiga de amendoim e chocolate. Este lanche, obviamente, já não é o tipo de coisa que deu para levar para a escola ou para o trabalho. Mas é um excelente lanche de sábado à tarde, quando estamos em casa. Portanto, fica a dica. Hoje já é domingo, último dia da semana, é domingo de manhã. Eu vou estar o dia todo fora em formações, portanto, eu não vou poder preparar assim um lanche em casa. E vou levar o meu lanche já feito. Por isso, no fundo, até acaba por ser mais ou menos parecido com o dia-a-dia de alguém que estude, alguém que trabalhe fora de casa e gosto de levar a sua marmita ou as suas coisas consigo. E desta vez, o meu lanche vai ser um daqueles que eu já partilhei algumas vezes nos vlogs. Mas é aquela opção de lanche que, no fundo, também serve para qualquer refeição do dia, que é ovos cozidos. Eu estive a cozer estes ovos ontem à noite para deixar já tudo pronto. Para hoje de manhã ser só fechar e levar comigo na carteira. É o tipo de lanche que vocês conseguem preparar realmente com alguma antecedência e poupa-vos muito tempo, que é ótimo. E dos lanches todos que eu mencionei aqui esta semana, provavelmente, este é aquele que mais me sacia. Ovo cozido, de todas as formas de cozinhar ovos, é aquela que dá mais trabalho ao nosso corpo digerir, porque a proteína está muito mais coagulada. Claro que se for um ovo quente, em que a gema está líquida, aí o ovo está mais molinho e então é mais fácil digerir também. Agora, para o lanche, nós queremos uma coisa assim mais sólida, incluindo a gema. E por essa razão é o que eu levo os ovos bem cozidos, para não sujar nada. E como vos disse, é o tipo de lanche que mais me sacia, tanto que eu já vos mostrei esta opção também ao pequeno almoço. É aquela coisa mais sólida e que nos vai deixar satisfeitos durante algumas horas. E por isso é isto que eu vou levar comigo para o lanche de hoje. Durante o dia sei que também vai haver por lá fruta e algumas bolachas, aquelas tipo de milho e de arroz, que eu também já partilhei aqui esta semana. Mas aquilo que eu vou levar comigo para o lanche vai ser o vinho cozido. Por isso chegou ao fim mais uma semana desta vez de lanche. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha inspirado. Espero que de alguma maneira isto sirva para vos ajudar a fazer opções um bocadinho mais saudáveis. E acima de tudo, que resulte com vocês. Portanto, deixem aqui em baixo os vossos comentários se já faziam algum destes lanches. Se têm outras recomendações. Aqui no universo dos lanches ainda há muita coisa por explorar. Portanto, eu vou sem dúvida trazer este género de vídeos mais vezes. Com ainda mais opções de lanches. Mas fiquem à vontade de sugerir aquilo que quiserem. E se tiverem gostado deste vídeo, já sabem, não se esqueçam de deixar o vaso de like. E vemos-nos no próximo vídeo aqui no canal. Um beijinho a todos.